Relacionamentos felizes. Se você quiser um relacionamento feliz com seu companheiro, sua companheira, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, no trabalho, com seu chefe, essa simpatia é simplesmente espetacular. Você vai encapar uma caixinha de presente e vai colocar dentro desta caixinha de presente um lembrete para você. E todos os dias você vai abrir essa caixinha de presente e vai ler este presente que Deus está te enviando agora para que você tenha relacionamentos felizes. E eu coloquei aqui uma coroazinha e também uma varinha mágica. Só para te lembrar que se você fizer o que essa simpatia está lhe propondo, você terá relacionamentos felizes, mágicos, maravilhosos. Não terá mais problema de relacionamento, de brigas, de nada. Viverá em paz. Isto é simplesmente fantástico. Então, você vai escrever a seguinte frase e colocar dentro desta caixinha. Todas as pessoas são únicas. Estou me lembrando disto agora. Isto. Só isto. E você vai colocar dentro da caixinha esta frase. Todas as pessoas são únicas. Todas as pessoas são únicas. E depois que você começar a tirar esta frase da caixinha todos os dias, você vai lembrar. Se todas as pessoas são únicas, eu não posso comparar nenhuma pessoa. E eu também não posso me comparar. Cada um tem a sua forma de ser, o seu modo de ser. Eu entendi em profundidade. Eu vou passar a apreciar a pessoa como ela é. Não vou querer mudar ela mais. Não vou querer que ela seja igual a mim ou seja igual a outra pessoa. Vou parar de comparar. Vou apreciar o que ela tem de bom, pronto e acabou. Simples assim. E deixar a pessoa ser como ela é. Se você fizer essa simpatia, nunca mais terá problemas em relacionamento. Se você praticar, evidentemente. As pessoas são como são. São únicas. Ninguém é igual a ninguém. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E se inscrever, compartilhar e se inscrever.